Gente, de mais uma ameaça de massacre. E isso tem assustado não só alunos, mas também pais dos alunos. Foi um recado deixado no banheiro da escola. Veja aí. Já já detalhes desse caso, 8h23. Fato que mobilizou muita gente, principalmente educadores, pais de alunos, e deixou muita gente empolvorosa nessas últimas horas. Agora sim. Alguns alunos desesperados e em pânico foram liberados. E os pais tiveram que buscá-los após a denúncia de que um massacre iria acontecer no colégio. Segundo relatos de algumas mães e vários estudantes, no interior de alguns banheiros da escola estadual, haviam recados nas paredes e até em vasos sanitários de que na terça-feira, dia 21 de março de 2023, haveria uma verdadeira matança. Um massacre em que diversos alunos iriam morrer. Fui em casa, aí recebi uma ligação falando que era para vir buscar meu filho, que ia ter um massacre que estava escrito no banheiro feminino. Aí tanto é que estava escrito, vocês vão todos morrer. E o dia do massacre, o horário que seria ser. Chegamos aqui, pedimos para ver para a diretora, para entrar no banheiro, para ver se realmente estava escrito. Aí entramos, mas a escola tinha apagado. Aí foram, escreveram de novo, a escola foi e apagou de novo. Aí a gente veio buscar nossos filhos, que a gente não sabe se é verdade ou não. Entre os recados, alguns diziam que três homens poderiam invadir o polivalente a qualquer momento. Em outros, ameaças relacionadas a possível massacre. Diante do perigo iminente, a direção do colégio estadual chamou a polícia militar. A gente sempre se previne, toma todos os providências possíveis, inclusive com a orientação da diretora, do nosso comandante, o tenente Prada e a tenente Garip, que sempre orienta a gente a esse respeito, para a gente ficar o mais alerta possível para prevenir qualquer eventual situação de ameaça aos alunos daqui do colégio. Não é à toa que uma viatura veio para cá, pediram reforços? Sim, o comandante da área está dando esse reforço. A viatura está com frequência fazendo o PB aqui na frente, na entrada e saída dos alunos. Atualmente está sendo muito bom em questão a segurança dos alunos. Um trote, uma brincadeira de mau gosto, foi o que aconteceu segundo a direção do colégio. Providências foram tomadas, como por exemplo, a chamada da polícia militar. Muitos alunos, sabendo da possível ameaça, entraram em desespero e tiveram que ser acalmados. Depois de uma vistoria geral nas dependências do colégio, os alunos retornaram para as salas de aula mais tranquilos. Hoje, 1.311 estudantes frequentam o polivalente com idade entre 11 e 17 anos, sendo que 450 deles no período da tarde, justamente no horário do possível ataque, que não passou de mais um trote. A gente quer mãe, a gente fica com o coração aflito. Eu deixei meu neném em casa e eu só pensei em vir buscar meu filho, porque eu não sei, a gente vê cada coisa. Imagina o coração apertado realmente, principalmente dos pais. Não dá para esperar o pior acontecer para daí querer tomar uma atitude, uma iniciativa. Pelo menos a polícia está antenada, já começa a monitorar toda essa situação e a gente espera realmente que não tenha passado de um trote, uma brincadeira de mau gosto. Se é que dá para dizer que isso é tipo de brilhante, isso não é brincadeira que se faça, né? Posso me dizer aos meus filhos, tem coisa que nem de brincadeira você fala, assim como também nem de brincadeira se escreve. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu nessas últimas horas em Londrina.